Música Nascido do fio da faca, da perícia de um guasqueiro É a própria alma do gado, presente em qualquer apeiro Até parece uma estrada, na geografia que tem Bem de esquina não feitiu, da precisão que convém Música Se o tempo abre no céu, abraça o poncho e malado E se aquenta no carnal, se o dia acorda gelado Vai firme junto do queixo Topando o vento que for O barbicacho é um resumo De trança e de corredor Sovado a coro de bota e batizado a sereno Guardando o sal da escramuça e verde de um pio moedo Traz um prenúncio de vida Luz tanto a palma da mão Fazendo o aço da escramuça e verde de um pio moedo Traz um prenúncio de um pio moedo Traz um prenúncio de vida Luz tanto a palma da mão Fazendo o aço da espora Sem porquilhar no garrão Componha a dança das rédeas num trotezito parelho É o respeito encruado numa soiteira de rênio Enrodilhado na trança E nas rodilhas de um laço É quem desperta primeiro Armando a volta do braço O tento que me sustenta no louco de um aporreado Sentindo sonhos e medo se saio malenclinado Retrata o jogo da vida De quem tenteia no mais Que o tento é sempre o começo De tudo que a gente faz Sovado a couro de bota E batizado a sereno Guardando o sal da escramuça Que verde de um pio moedo Traz um prenúncio de vida Luz tanto a palma da mão Fazendo o aço da espora Sem porquilhar no garrão Sovado a couro de bota E batizado a sereno Guardando o sal da escramuça Que verde de um pio moedo Traz um prenúncio de vida Luz tanto a palma da mão Fazendo o aço da espora Sem porquilhar no garrão Que o tento é sempre o começo De tudo que a gente faz E a vida sorri bem mais A cada vez que se tenta Que o tempo é sempre o começo De tudo que a gente faz E a vida sorri bem mais A cada vez que se tenta Que o tempo é sempre o começo De tudo que a gente faz E a vida sorri bem mais A cada vez que se tenta Que o tempo é sempre o começo E a vida sorri bem mais